Eu sou Eduardo Fonseca e essa é mais uma ideia de marketing no canal da WCK. Busque ajuda de profissionais de marketing. Algumas ações específicas de marketing precisam de um olhar mais profissional. Você pode estar tentando fazer algumas ações, inclusive as ideias que estão sendo colocadas neste canal, e tentando colocar em prática, e certamente você deve estar tendo algum tipo de resultado com isso. É muito importante você buscar profissionais, e eu não estou falando necessariamente de contratar esses profissionais, mas sim buscar ajuda, para que você consiga validar as ações que você está executando. Ou seja, entender o que o mercado anda fazendo de interessante e importante, que você possa comparar com o teu mercado e trazer e extrair ideias que possam potencializar os seus resultados. Então essa é uma dica importante. Se você quiser potencializar um pouco mais essas ações, vale você considerar, se não é o momento de fato de você contratar para a tua empresa um profissional qualificado. Seja um profissional autônomo, seja uma agência, seja uma consultoria, é sempre importante ter um olhar sobre os gargalos que tem de resultados hoje nas suas estratégias. Essa é a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, assine o canal e até a próxima. Um grande abraço.